O que é a democracia? É fodinha. E muito agradeço aos eleitores do meu Benfica, o maior polo cultural de Fortaleza, do Montese e do Jardim América, que deram a maior diferença para Evandro Leitão, levando-o à vitória. Nós fomos o Nordeste do Leitão, apesar de certos moradores. Mas uma coisa nós não podemos ouvidar, ouvidar é esquecer, Bozoloides. O trabalho de comunicação esquerdista, progressista, está deixando muito a desejar, inclusive e principalmente a nível nacional. Um exemplo rápido e rasteiro. Uma amiga minha, Bozoloide, logicamente, acha que está cursando uma faculdade particular com financiamento do Fies, por mérito dela. Assim como a mãe que tem uma casa comprada pelo Minha Casa Minha Vida, e ela acha que é mérito próprio. E isso não pode continuar acontecendo. O governo tem que mostrar o que faz. Eu sei que é difícil. O povo está mais imbecilizado a cada dia. E se torna presa fácil, para uma direita mentirosa e sem nenhum escrúpulo. O que houve no Rio Grande do Sul é emblemático. Porto Alegre foi para o buraco, literalmente. Com grande parte da culpa do prefeito. E nunca fez coisa nenhuma para prevenir ou melhorar a situação. O governo federal entra com todas as armas em socorro às vítimas. E sua candidata à prefeita perde para o dito prefeito, que era candidato à reeleição. E perde vergonhosamente. Gaúcho gosta de sofrer ou é mal agradecido mesmo? Muito da culpa cabe ao próprio PT. Colocou na disputa uma candidata com alto índice de rejeição. O jeito que fez merda aqui em Fortaleza. Colocando na disputa um candidato não identificado com um ideário progressista. Quase se lasca. Amigos bozolóides chegaram a me convidar para um churrasco da vitória deles. Botei até perfume, desinfeitei o suvaco. Mas soube que o churrasco foi cancelado. Muito obrigado, Betão. Foi uma vitória apertada. Foi por um pelinho do caneco. Hein? Coelho. Não entendi. Ah, na frente é pentelho. No cu é coelho. Tá certo. Parece que bebe. Sem tapo e haja mé. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi.